Você acha xadrez um jogo difícil? Dificuldade em jogos é um assunto que tem sido cada vez mais debatido. A reivindicação mais comum é que todo jogo deveria ter um modo fácil pra que os jogos se tornassem mais acessíveis. O que é mais curioso pra mim nessa discussão, e uma pista pra gente chegar no que eu considero o real problema, é o quão ofendida a comunidade gamer fica quando esse assunto é levantado. Não existe tecnicamente um parâmetro pra definir o quão fácil ou difícil o jogo é, né? O parâmetro que existe é o seguinte, se o jogo vende ou não vende. Não existe nenhum jogo na história que ficou marcado por não ter vendido por ser difícil demais. Isso nunca aconteceu. Pelo contrário, jogos hediondos se tornaram populares justamente por serem difíceis. Eu defendo que jogos deveriam sim ser mais acessíveis. E dificuldade é sim um inibidor ao acesso aos jogos. Mas esse debate nunca vai ser levado a sério na indústria. A proposta seria que se jogos fossem mais acessíveis, mais gente jogaria. Então mais mercado. Logo, é, mais consumidores. Essa é uma noção bem ingênua de como funciona dinheiro, ou de como funciona uma indústria, né? Uma indústria corporativista. A forma como eu vejo são vários currais. Pra quem quer uma experiência mais casual, a indústria já bolou o jeito de extrair o máximo de dinheiro possível dessas pessoas. E não é passando essa pessoa pra outro curral, pro curral hardcore, que você vai conseguir fazer mais dinheiro. Ao longo dos anos, a indústria foi lapidando os jogos pra cada um desses setores, né? Porque cada curralzinho sabe exatamente o que aquele gado quer comer ou vai comer, né? E cada gado vai consumir o que quer que foi entregue ali. Porque a indústria já sabe quando vai ou não vender. Jogos deixaram de ser investimento de risco há décadas. O grande capital de investimento tomou a indústria de jogos justamente porque é um mercado tão fácil de fazer dinheiro. onde seus consumidores vão defender esse hábito de consumo de uma forma tão insana, independente do preço que você colocar nele. Aliás, custa definitivamente o maior obstáculo aos jogos. Mas hoje o custo, inclusive, ajuda a filtrar o tipo de consumidor que você quer, né? Ah, Elden Ring é um jogo muito difícil. Tinha que ter um modo fácil. Elden Ring é um jogo desenhado pro idiota que compra absolutamente tudo que é lançado no mainstream. Ele precisa consumir porque senão ele não é um gamer de verdade. Ele tem que jogar tudo. Zerar um jogo desses e falar Achei Fácil é uma massagem no ego da pessoa gostosa de um jeito que você nunca vai entender. E pra essa pessoa ouvir que vão mexer no jogo dele porque pobre quer jogar também. Porque mulherzinha e viado quer jogar jogo de macho. Isso é uma comoção no curral. A galera fica revoltadíssima. É difícil dizer se a indústria descobriu como o mercado se comporta e se adaptou entendendo a intensidade dessa paixão do público de videogame, do consumismo da turma de videogame ou se ela desenhou o mercado pra ser desse jeito e fabricou uma comunidade tóxica. É algo que é alvo de muitos estudos por aí, inclusive. E que tem evidências concretas das duas coisas acontecendo. Eu diria que é a natureza de como o dinheiro funciona, de como corporações cooptam os mercados. É como qualquer mercado se constitui. Mas... e aí? Você acha xadrez um jogo fácil? Ou xadrez é um jogo difícil? Eu aprendi a jogar xadrez com 8 anos de idade. Meu sobrinho aprendeu com 6. Aprender o que cada peça faz é fácil. Você começa a jogar xadrez muito rápido. O xadrez chinês, o Go, é ainda mais fácil. Só tem um comando. Pega a pecinha, coloca no tabuleiro, na linha que você quer. Você só faz isso. E aí, quando você cerca uma pecinha com as suas, você come aquela pecinha no meio. Se você cercar um grupo maior, você come o grupo inteiro. Pronto. Eu acabei de te ensinar um jogo milenar chinês. Mas pra você ficar bom nesses jogos, você vai ter que jogar muito. Você vai ter que ver várias situações diferentes. Você vai criar uma biblioteca de jogadas. Construir estratégias. Entender como os jogadores funcionam e resolvem problemas. O que eu entendo como um bom game design não tem nada a ver com a complexidade de level design, a interface intuitiva, a ludodicionância narrativa. Não. Bom game design, pra mim, é o jogo que te apresenta um universo virtual e nele você consegue ficar. Acessibilidade. Eu posso fazer um jogo mega complexo, mas se você conseguir jogar, ou seja, se o jogo for compreensível, esse é um bom game design. Não importa o quão complexo, o quão difícil é, se você conseguir passar isso adiante. Eu falo muito nos meus vídeos daquela primeira fase do Mario, do Nintendinho, né? Como ela te ensina a jogar o jogo inteiro nos primeiros cinco minutos de jogo. Mas a tarefa do Mario, naquela época, era fazer qualquer pessoa jogar videogame. Porque não existia indústria de jogos, não existia uma comunidade gamer. Eles não estavam tentando te ensinar a jogar Mario, eles estavam te ensinando a jogar videogame. Hoje, você não precisa fazer isso mais. Por quê? Independente do nível de dificuldade, a sensação de pertencimento àquele grupo, ou pra justificar o investimento absurdo que você fez pagando cinco mil reais no videogame, são razões muito mais eficientes pra te fazer bater a cabeça até aprender o jogo e fazer parte, poder dizer que você joga, né? Então, você tem mais incentivo pra jogar, vamos dizer assim. Eu não preciso mais, como game designer, te ensinar o jogo. Eu sei que você vai comprar, isso é o suficiente pra mim. Na comunidade, quando todo mundo começar a falar Eu zerei porque eu sou muito bom, o resto vai fazer o que for necessário pra sentir aquela coisa também. E quem questionar, Ué, isso aqui parece esquisito. Como é que eu vou saber, como é que eu passo desse pedaço, ou como é que eu vou saber pra onde eu tenho que ir? Isso é ruim. Você não sabe jogar, você não pode falar porque você não sabe. Tá vendo esse tanto de gente aqui que concorda comigo? A gente decidiu coletivamente que esse é o melhor jogo do mundo, E você é ruim, então você não sabe o que você tá falando. É louco que o discurso que é o meio termo, né? Que é o apaziguador, é o Esse jogo não é pra você. E aí, o que você acha dentro desse ambiente que acontece com o estudo de desenvolvimento de jogos? Pra que aprender a linguística das mecânicas de jogos? Como funciona o processo de tomada de decisões do jogador? Pra que balancear um jogo pra torná-lo mais difícil, mais fácil? Ou criar uma curva de aprendizado razoável pra introduzir a pessoa naquele universo? Nada disso importa mais. Quer dizer, não importa se eu quiser fazer dinheiro com jogos. Vender pros mercados já estabelecidos. Não importa que um controle hoje tem 400 mil comandos. Quem joga os jogos com aquele controle já entende como aquele controle funciona. Eu não preciso te ensinar como esse controle funciona mais. Quem pega nesse controle sabe aonde pula, sabe aonde controla a visão do personagem, sabe aonde movimenta o personagem. A gente já chegou no ponto em que quem tá deslocado do mainstream tem dificuldade de existir. É difícil fazer o que é diferente. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente precisa ler pra aprender é obsoleto. Não vende, logo não existe. Não porque não funciona, não porque não é científico, mas porque até a academia entende que o corpo de estudo que precisa ir pro currículo é o que vai dar emprego pro aluno. E a indústria só tem um requerimento. E todo o resto é hobby, é brincadeira, é um luxo de quem quer falar difícil. Então, jogos mainstream deveriam ter um modo fácil? Não. A gente não deveria estar nem disputando querer consumir esses jogos. Esses jogos, na verdade, não deveriam nem ser feitos. Ou pelo menos não da forma como eles são feitos. Ou da forma como eles são orientados e desde a base criados com o objetivo de gerar mais e mais consumo. E mais fanatismo, de certa forma. Engraçado que o xadrez também tem uma comunidade bairrista que tenta controlar o discurso do xadrez. Quando o xadrez começou a ficar popular durante a pandemia em streams, lives, o pessoal das federações, oficiais de xadrez, ficou puto, criticou, falou que estava estragando a imagem do xadrez, que o xadrez não deveria ser acessível. Basicamente. Mas o xadrez não tem um proprietário. E também não tem uma comunidade forte e grande o suficiente para dominar o discurso. Então, se você acha o xadrez fácil ou difícil, foda-se.